Olá tudo bem antes de pé a linha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais clica no Sininho para receber minhas notificações deixa mais joinha e seja membro seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos que eu não posto no canal aberto e lá tem várias peças passo a passo tá e também tem meu e-book com peças variadas de bônus e mais quatro passo a passo de blusas tá bom e se você quiser fazer uma pequena doação no canal é só sair abaixo no coraçãozinho e hoje eu vou fazer um pedido da Margarida Araújo tá um ponto fantasia de seis carreiras intercalado em relevo Ok e aqui eu vou fazer circular tá e eu vou estar utilizando uma agulha de número cinco de três milímetros e vou fazer aqui o múltiplo de seis tá então aqui eu vou fazer seis mais seis mais seis e até o tamanho desejado e lá no final eu vou fechar aqui ó na primeira correntinha com ponto baixíssimo bom então aqui eu vou começar assim ó fazendo aqui três correntinhas aqui no mesmo lugar é um ponto alto e novamente mais um ponto alto é uma duas três correntinhas e três correntinhas bom então aqui eu vou pular um dois três quatro cinco aqui no sexto é só repetir os três pontos altos no mesmo lugar é uma duas três correntinhas é um dois três quatro cinco aqui no sexto novamente três pontos altos é um dois três quatro cinco aqui no sexto é só fazer três pontos altos no mesmo lugar tá então é assim que eu vou seguir fazendo até chegar aqui então chegando aqui eu vou pegar daqui por trás ó ó tá e aqui eu faço um ponto baixíssimo e aí eu vou pegar assim vou pegar aqui em relevo e desta forma tá e aí aqui eu tiro dois e tiro dois ó e aí aqui eu vou vir no mesmo o ponto ó tá tá é que eu vou pegar assim ó e aí eu vou fazer um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto Ah tá então aqui dois três bom então aqui eu vou pegar aqui e uma cordinha apenas tá eu faço um ponto alto tô uma laçada e vou pegar aqui em relevo e ficando assim com um dois três quatro cinco tá aqui eu vou marcar o primeiro ponto E aí e aqui agulha e aqui é o primeiro. E aí e aqui então aqui continuando vou fazer duas correntinhas bom então aqui eu vou fazer a mesma coisa vou pegar em relevo Ah tá faço aqui um ponto alto e aqui no mesmo ponto e eu pego aqui e faço um ponto alto Ah tá então aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte eu pego aqui eu pego aqui e faço um ponto alto e faço um ponto alto em relevo Ah tá duas correntinhas então agora é só repetir um ponto alto em relevo e aqui no mesmo ponto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e que eu pego em relevo Ah tá e faço duas correntinhas de separação e depois é só repetir a mesma coisa tá bom então aqui ó e atrás tá fica o pontinho aqui e eu pego ele aqui ó e aqui no seguinte e aqui no seguinte e aqui no mesmo faço um ponto alto em relevo Ah tá então é assim que eu vou seguir fazendo e eu aqui duas correntinhas tá que eu vou retirar o lado dessa aqui ó e eu pego aqui ó ó aqui ó né mas eu pego ela sardinha e puxo por aqui e também pode ser assim tá E aí E aí a laçadinha já fica pro lado de trás, tá bom? Então, agora eu faço a mesma coisa. Puxo aqui a laçadinha, dou uma laçada aqui, vou pegar esse primeiro ponto aqui em relevo, tá? Aqui eu tiro dois. E aqui eu tiro dois, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aí eu marco ele aqui. E aqui eu vou seguir fazendo. Um, então aqui, dois, três, quatro, então aqui, ó. Tá? Aqui, dois. Não, peguei errado. Isso aqui tá escondidinho aqui, ó. Aqui. Dois. Três. Quatro. E aqui no quinto eu faço em relevo pela frente. Uma correntinha. Então, aqui é só repetir, ó. Pego o primeiro em relevo pela frente. Um, dois, três, quatro, e aqui o quinto eu pego em relevo pela frente, tá? Uma correntinha. Então, aqui é só repetir novamente a mesma coisa, tá? Um, dois, três, quatro, e aqui, cinco em relevo. Então, o primeiro e o último em relevo, tá? E faço uma correntinha. Eu vou fazer quatro carreiras igual a essa, tá? Então, aqui foi a primeira carreira que eu fiz, tá? Que foi uma correntinha, ok? Então, aqui, duas, três, quatro. Então, no total tem seis carreiras, tá? Ponto fantasia de seis carreiras intercalados. Então, aqui, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui também, tá? Então, aqui no começo, ao invés de eu fazer uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, tá? E aqui, eu posso fazer a laçadinha, ou posso fazer as três correntinhas, tá? Aqui, ó, tiro dois, tiro dois. Aqui é o primeiro ponto, tá? Então, aqui, dois e três. Eu fiz uma, duas, três correntinhas, aqui nesse espaço, é só fazer novamente, tá? Então, é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou repetir aqui também, tá? Só repetir. E olha só, como fica. Fica bem bonitinho, né? Uma gracinha. Só que come bastante linha, hein? Come bastante. Que usa bastante ponto alto, né? Tá bom? Bom, espero ter ajudado, tá? Então, já deixa o meu joinha pra estar me ajudando também, ok? E até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau. Tchau. Tchau.